Olá, minhas amadas irmãs, mulheres que vêm, com alegria que eu venho aqui deixar uma palavra para a meditação de Tiago 4, no versículo 7, que está escrito assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Minhas amadas irmãs, o segredo desta mensagem está na primeira parte desse versículo, que é Sujeitai-vos a Deus. Esse é o segredo para termos uma vida livre de ataques, de problemas com o inferno. A submissão a Deus, ela traz para a nossa vida bênção sem medida. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós obedecemos aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Uma pessoa, uma mulher que se submete a Deus, uma mulher que se sujeita a Deus, ela é coroada de honra, ela é coroada de bênçãos. E na medida que nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos resistindo ao diabo. Uma mulher que resiste ao diabo, ela é uma mulher de Deus, uma mulher que escolhe fazer a vontade de Deus, ela escolhe obedecer a Deus e não fazer as obras da carne. Sabemos que viver no mundo aonde nós estamos vivendo, com tantas coisas, com tanta informação, com tantos atrativos para tirar a nossa atenção, não é fácil. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos conduz aonde Ele quer nos levar. Porque quando você obedece a Deus, quando você escolhe obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, você está dizendo para o diabo, eu não tenho nada com você, eu estou resistindo às suas ofertas, eu estou negando aquilo que você está me oferecendo e estou obedecendo ao meu Senhor, a quem eu devo obediência. Então, minhas amadas irmãs, uma vida de uma mulher de Deus tem que ser uma vida de sujeição, de obediência a Deus. Receba, minha amada, essa palavra, guarde no seu coração, pratique e creia, sua vida vai mudar em nome de Jesus.